O senhor Walter Delgatti foi aqui ameaçado. A gente sabe que a tentativa de golpe no país foi um processo de extrema violência, com quebradeiras no Congresso Nacional, no Palácio, e com quebradeiras também no interior de Brasília, como um todo, no Supremo Tribunal Federal. Esse foi o processo de violência dessa tentativa de golpe bolsonarista no Brasil, com camisa de Bolsonaro, e todos se posicionando a favor de que a democracia não prevalecesse. Esse foi o processo em que a CPMI está aqui, de reunião a reunião, cada vez mais ficando convicta disso. E ele recebe simplesmente uma fala. A vida dá volta e a tua vida que está em risco. Fez bem o Walter Delgatti se silenciar, porque seria realmente muito perigoso que ele continuasse, dizendo as verdades que disse na parte da manhã, e tendo que engolir desaforos e mentiras na parte da tarde, e se ele respondesse, poderia agravar até as ameaças que fizeram. Nós teremos, senhor presidente, que ter no relatório final isto que aqui nós vimos hoje, essas denúncias analisadas, que o presidente Jair Bolsonaro seja indiciado no final desse processo e que a sua prisão seja solicitada. É o mínimo depois da reunião que nós tivemos hoje.